Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que acompanham esse canal do Sr. Xavier. Hoje é dia dos pais, apesar de todo dia ser dia dos pais, pais presentes. E parabenizar a todos os pais aí, no Brasil e no mundo. Essa semana eu pude ver um comercial do Bradesco e fiquei muito contente em ver o respeito que a instituição teve com os deficientes físicos. Eu já vou deixar meu agradecimento aí, muito obrigado a todos que criaram e trouxeram as redes sociais e os canais de televisão, um comercial tão belo, tão maravilhoso. Isso deixa nós, os deficientes físicos, lisonjeados. Meu pai, ele é muito inteligente. E o melhor cozinheiro do mundo! Ele tá sempre de olho nos mínimos detalhes. A gente ama apostar corrida. Ele não se cansa nunca. Fora que ele dança muito. Ele olha pelous. E o melhor cozinheiro do mundo! E o melhor cozinheiro do mundo! E o que ele ainda fica oなんco? É muito tempo! Todo mundo vai ser cantarante nessa família agora